Dois adolescentes foram baleados no Jardim Glória em Vazia Grande. O caso aconteceu ontem à noite e o Serginho Lapada é quem vai trazer os detalhes pra gente. Dois adolescentes foram atingidos por arma de fogo no início da noite deste domingo em Vazia Grande, aqui no bairro Jardim Glória 2, na Avenida Iara. Segundo as informações, três adolescentes voltavam do Parque Berneque após uma partida de futebol, quando um motoqueiro parou e começou a atirar. Dois foram baleados, um caiu aqui neste local e outro logo ali à frente. A equipe do SAMU chegou rapidamente no local para prestar socorro aos adolescentes. Um deles está em estado muito grave aqui no pronto-socorro de Vazia Grande. Os familiares deles também estão aqui agora neste momento no pronto-socorro municipal de Vazia Grande. Nós estamos acompanhando essa situação. Ninguém sabe os motivos, se houve uma discussão, se houve uma briga no campo de futebol. As informações são poucas ainda e nós estamos acompanhando. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Waldemir Guimarães e Serginho Lapada para o SBT Comunidade.